salve jovens do canal estamos aqui direto de santa catarina jovens isso aí para quem acompanha aí o meu perfil pessoal também a gente já tá aqui há um tempo de uma novidadezinha aí que não tem muito a ver com carro mas a gente veio né não tem como né jovem tá no sangue é verdade o carro tá no sangue arrancado então a gente veio aqui no dalton performance aqui em itajaí santa catarina e a gente vai mostrar uma novidade zinha que ele vem com essa boletinha que g3 mudou a mecânica galera e que mecânica vocês acham que vem aí vamos lá conferir com a gente é jovens lá ó lembrando que é um carro 4x4 né tração integral alemão tá lá fechando o motorzito e lá o carro anda também trocou a injeção agora tá com uma t10000 da inge pro vamos mostrar se liga só jovens que motor que é esse aqui jovens quem é que sabe eu quero que vocês comentem aí isso aí galera quem comentou e achou ou sabe né isso aí motor de vr seria então carro 4x4 que anda pela lista 47 meu celular tá focando bem né então meu muito top a gente vai ver se o dalton manda para gente uma sala a gente vai ver se o dalton manda para a gente ela o carro tá com os ainda as coisas do final de semana o jovem também até seu boné aqui jovem a lá ele vai conferir o santo antonio que o jovem tá fazendo na no corseiro ali mas é isso aí a gente mostrou pra vocês aí o g3 zinho do dalton com esse motorzeira novo um outro detalhe bacana aqui galera o ag e ag onda de power star e também anda com os slick ag produção nacional fernandão aí que também é parceiro power a tommy e aí e aí e aí e aí e aí e assista mais vídeos no canal e aí e aí e aí e aí